O mini trampolim que a gente utiliza na aula de Power Jump, que é uma aula pré-coreografada com movimentos que a gente faz aqui em cima do jump, ela costuma queimar entre 400 e 700 calorias em uma hora de treino. Durante essa uma hora, os movimentos que a gente vai fazer, eles ajudam a desenhar os músculos da coxa, do bumbum e também faz uma forte contração do seu abdômen. É essa forte contração que vai ajudar você a fazer uma drenagem linfática bem legal no seu corpo, ajudando a combater a celulite. Então, a partir de agora, nós vamos mostrar alguns movimentos que você pode fazer aqui em cima do jump. Na posição básica, se posicione no centro do jump. As pernas ficam abertas na largura do quadril, mantendo sempre a coluna ereta, os joelhos e os braços relaxados. Cuidado para não deixar as pernas abertas demais, encostando nas molas e na costura do jump. No aquecimento, ainda na posição inicial, apenas leve os calcanhares do jump, sem tirar as pontas dos pés da lona. Note que os movimentos são realizados empurrando o calcanhar para baixo. Faça movimentos pequenos para você se acostumar com a superfície elástica e para a frequência cardíaca subir lentamente. Depois do aquecimento, já comece elevando os joelhos um pouquinho para frente, um de cada vez, começando a correr. É uma corrida simples, os calcanhares sobem um pouquinho só. Movimente os braços para frente e para trás. Agora, comece a acelerar o movimento, como se você estivesse correndo um pouco mais rápido, subindo o joelho. Você pode também segurar a corrida em dois tempos de cada lado, segurando um pouquinho mais antes de acelerar. Depois da corrida, faça o calcanhar para trás. Flexione o joelho, levando o calcanhar bem pertinho do bumbum. Deixe o pé firme na lona e não realize o movimento pulando. Sempre de peito aberto e os braços indo para frente e para trás, como se você estivesse puxando uma corda. O cowboy é um movimento de equilíbrio, então os braços devem ficar presos ao corpo, na cintura. Concentre toda a sua força no abdômen. O pé vai um pouquinho para dentro e o joelho para fora, elevando uma perna de cada vez para frente. Você pode fazer segurando dois tempos ou acelerando para ficar um pouco mais intenso. Aí é só você descansar com um movimento que chama TAP. Para recuperar o fôlego, traga a perna para frente, apoiando o calcanhar na lona, como se você estivesse dançando. Os braços bem relaxados. Deixe o pé sempre no centro, cuidado com as costuras e com as molas do jumper. No chinelo, as mãos devem começar na cintura. Afaste as pernas para fora e retome a posição básica, como se você estivesse pulando. Os pés atacam juntos, então sempre apoie o calcanhar firme na lona. Incline um pouco o corpo à frente, empinando o bumbum. No lateral, saia da posição inicial e pule de um lado para o outro com as duas pernas juntas. Abdômen contraído, bumbum para trás, o tronco um pouquinho para frente. E lembre-se, os joelhos é que sobem e não a sua cabeça que fica pulando para cima e para baixo. Na recuperação final, você pode repetir o movimento do tap de solturas e aí comece a fazer rotações de um lado para o outro, mexendo o corpo como se você fosse girar. Alivie o calcanhar que está embaixo e quando a frequência cardíaca diminuir, você estiver mais tranquilo. Junte as pernas e desça por trás do aparelho. Tchau.